Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos todos bem graças a Deus. E nesse ano hoje mais um vídeo com vocês no nosso canal. Estou fazendo uma nova introdução para o vídeo na roça. Vou mostrar para vocês aí o processo de pai batendo feijão. Eu gravei tudo, mas acabei perdendo a introdução. Aí para a gente não perder o vídeo, um vídeo muito bacana, muito interessante. Então eu estou fazendo novamente essa introdução para vocês. Vou mostrar para vocês aí o que é cambão. O pai vai bater esse feijão com o cambão. E aí eu vou mostrar para vocês aí o que é. Fiquem ligadinhos no vídeo, tá bom? Então vamos iniciar o nosso vídeo. Olha aqui pessoal, esse aqui que é cambão. É com isso aqui que bate o feijão. É dois paus amarrados no outro. Aí com isso aqui que bate o feijão. Por que tem esses perros? Não sei não, Duda. Esse cambão aqui é diferente. Tem um pau e tem um pedaço de vergalhão. O feijão tem que estar bem sequinho, gente, para poder conseguir bater ele. E o pai está arrumando o feijão para começar a bater. O que você está fazendo aí, Duda? Está brincando o feijão, mas brincar. Pode brincar com o feijão, não. Desse pedaço aqui, pessoal, dessa quadra aqui, o pai já colheu 12 sacos de feijão. Colheu 12 e ainda tem mais esse aqui para bater, ó. Aquele que está ali. E esse aqui que ela abriu para bater agora. E ainda tem aquela parte lá em cima todinha, ó. Para bater. Graças a Deus ele fez uma excelente colheita. Está fazendo uma excelente colheita. Mariduardo está aqui brincando, gente. Descalço. Doido para arrumar um negócio para furar o pé. Né, Mariduardo? Mãe está ali na horta molhando os canteiros. Escanteio de alface. E hoje aqui está uma ventania. Mãe! Oi! O que foi? O cara está comendo a corda. Tira o Lala. Aí o trabalho é feito todo manualmente. Aí junta o feijão bem juntinho. O pai juntou aqui. E aí começa batendo. A mãe está aqui catando feijão, né mãe? Feijão de moa. Esse feijão aqui é o fim de moa. O gato está aqui esperando a palha do feijão para poder esconder. A palha que sai do feijão aqui faz joga lá para esconder. A palha que sai do feijão. E aí A palha que sai do afim de moa. E aí Essa palha que sai do meio. E aí A palha que sai do meio. E aí Ela vai me derrubar. E aí Ela vai me derrubar. A palha que sai do teu apontino. Então aí calça para tomar uma aguinha, solzinho quente né gente, pesado esse aqui tem que tomar uma água para hidratar o pai arrancou o feijão e fez os montinhos e aí ele seca aqui mesmo na roça, ele vai virando ele todo dia, para depois juntar e bater, igual aquele ali que ele já está batendo, que é da parte de baixo ali, e é um serviço muito bruto viu pessoal, hoje em dia né, tem quase ninguém mais que que faz né, é dessa forma bate feijão manualmente, é muito difícil aqui ó pessoal, o pai está batendo esse feijão manualmente assim, que é grande quantidade né, só que ele está batendo aos poucos, mas o costume dele às vezes né, é de contratar a máquina, só que ele não conseguiu, aqui tem as associações né, que fornece, mas ele também não conseguiu, aí foi obrigado bater assim mesmo, manualmente. aí vai bater e depois vai soprar ele, Mãe, essa é uma Barbie, não é não, não é não, agora o pai Maio está virando feijão gente, eles estão virando ele para continuar batendo do outro lado agora, aí Gente, sua lath perfeijão tá cheia, isso que tem muito, é que tem muito desse jeito, E aí 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 Deu um feijão muito bonito, tá vendo? É carioca Carioquinha, né, pai? Terminou de bater Feijão Agora estão juntando a palha Para jogar fora Na verdade não joga fora, né? Porque o gado aproveita tudo Mãe está ali catando os feijão Que caem na beira da lona Fora da lona Né, Benilda? E aí A poeirona do feijão. Isso dá uma poeira terrível. Olha aí gente, que feijão lindo, olha aqui pessoal, a qualidade desse feijão. Ele é um carioquinha. Muito bom esse feijão, viu? Qualidade excelente. Olha a felicidade desse gado pessoal, para comer palha de feijão. Vieram correndo para cá, para fazer comer palha de feijão. Olha a festa. O que é a festa? Aí mesmo? Eu acho que não fora isso mesmo. O que é a festa? 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 O que é o que é o que é que dá agora? O boi não rosna não, moça? Ele berra. Ele berra. É isso aí, pessoal. O pai já finalizou aqui todo o processo para bater o feijão. Ele agora vai juntar ele para poder soprar. A mãe está ali soprando um pouco dele. Essa quantidade vai dar mais ou menos uns dois sacos de feijão. É isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo, mostrando para vocês a lida de pai aqui na roça. É isso aí, gente. Se vocês tiverem gostado, deixe aquele like bem bacana para nós, para poder ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Para o vídeo chegar para mais pessoas. Se inscrever. Quem não for inscrito no nosso canal também. Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e ativar o sininho. Beleza? Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir. E aí, Duda? Pegou uma carona aí? Você está chique, hein? Tchau. 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 Que se gostar